Eu superiço a pergunta aqui fora do tema porque eu quero dar uma palavra sobre compra de ventanete. O Danilo falou bem assim, meu amigo, fugindo do assunto, ele escreveu fugindo do assunto, que interessante. Estou pensando em pegar o L200 2.5 2008 parada, o que eu devo fazer para diagnostar os problemas que levaram ela a parar? Eu já respondi para ele, fuja dessa bomba. Essa L200 2.5 aqui, é o motor 456, é o pior motor da história da humanidade. É a chaleira. É a chaleira. Esse motor aqui, eu sei de cada história desse carro, e não é carro usado não, eu sei de história de carro zero, com o problema de estourar motor com 4 mil quilômetros, com 9 mil quilômetros. Eu sei de história desse motor, estragar a família, porque foram para o segundo ano de mel e eu mesmo brigou com o cara do caminho e voltaram separado. Tempo ano que a Mitsubishi melhorou os motores, né? Não, não tem esse ano, não tem esse ano. Não, não, esse ano, isso aí é lenda, isso aí é saci, é lenda urbana, é lenda urbana. Esse, 4256, lenda urbana. É verdade. Aí, Maurício, Danilo, eu vou te falar uma pergunta aqui, ela está parada, né? Não importa o porquê ela está parada. A pergunta é, se o dono que já tem o bem, para ele não compensa arrumar, por que compensaria para você arrumar, se você tem que comprar a caminhonete e ainda fazer as revisões? Ou fazer o serviço necessário nela? Não compensa. Não compensa, então você não compra, cara. Entendeu, Maurício? Uma Railukinha nesse ano aí é um motor de bom, né, né, então? Não, mas essa Railukinha nesse ano aí é 3.8, é pitbull, 25 em diante. É, foi muito bom. Então, Maurício, o que acontece? Hoje de manhã eu vi um caminhão parado ali, torreiro, criando um mato dentro. Eu falei, alguém pariu, olha, eu vou comprar esse caminhão barato aqui e reformar ele. Não reforma barato. Não reforma. Então, se para a pessoa que é dono do veículo já parou porque não compensa, agora você ainda vai pôr aqui, sei lá, 10, 15 mil, comprar uma caminhonete assim, e vai gastar quanto para arrumar em uma caminhonete ruim, sem mercado, com mais reputação? Danilo, eu já te mandei o recado ali, fuja dessa bomba. E agora eu estou complementando aqui, entendeu, Maurício? Então as pessoas têm essa ilusão. Comprar um trem parado para arrumar não compensa, cara. Por que para o dono da tal caminhonete não compensa botar para rodar? Imagina que esses combustíveis que nós temos hoje, né, Tom? Que o S10 em 30 dias já começa a engrossar, né? E aí, problema.